Oi pessoal, bom dia! Esse é o pedido da Ana Carolina de São Paulo. Ela comprou essas três canetas da marca CIS. Como características semelhantes, elas possuem ponta 07, de aço inoxidável, tampa ventilada e listras por todo o corpo da caneta. Essas duas menores são as canetas quentes. Elas são super leves, de plástico e bem pequenininhas. Já essa maior é a caneta espiro, que possui o corpo alongado. Ela pediu também uma caneta brush da New Pen. Brush Pen, essa é a cor verde e neon. Canetas Brush Pen possuem essa ponta formato pincel, ideal para lettering ou traços artísticos. Ela comprou também esse refio de agenda permanente para cadernos argolados tamanho A5. São 90 folhas não datadas para organizar a rotina e não perder nenhum compromisso. Por ser não datada, pode começar a utilizar em qualquer época do ano. Obrigado. Obrigado.